Abertura Meus caros, parece que o Maduro ganhou as eleições na Venezuela. Desculpa, é lá estar-me a rir, mas realmente não há outra reação possível para quem tiver dois dedos de testa. Então, ó caros combatentes pela liberdade em todo o mundo e em Portugal, aqueles que diariamente dizem o pior possível de Trump e todos os 340 mil crimes que ele cometeu, não deixam que ele seja eleito e conseguiram, conseguiram aqui há uns anos, então esqueceram-se de falar no maior ditador da América Latina. Ah, não é preciso da América Latina, é a América, pode ser latina, outra qualquer, tanto faz, da América. Então o que é o Maduro? Então o que sucedeu a Hugo Chávez? Esqueceram-se dele. Deixaram-no ganhar outra vez as eleições. Quer dizer, deixaram-no dizer que ganhou, deixaram-no instalar toda a sua perfidia em termos de fraude eleitoral na Venezuela. Deixaram-no que o ditador se instalasse por mais quatro anos. Ninguém se opôs a isto. Ninguém alertou para a falta de liberdade num estado ditatorial como é a Venezuela. Enquanto massacram diariamente o Bolsonaro, que já desapareceu do Brasil há não sei quantos anos, enquanto massacram diariamente o Trump na América com medo que ele tome outra vez conta daquilo, democraticamente, esqueçam-nos da Venezuela. Até agora veio o ditador a dizer que ganhou. Pois ganhou. Pois claro que ganhou, nem que não tivesse voto nenhum ganhava. Estamos a falar de um estado ditatorial, não estamos a falar de um estado democrático. Oh, Dasha, tem calma. Como é que é possível que todos os comentecos, bedamecos portugueses tenham esquecido a Venezuela? Como? Bom, mas agora o mal está feito, a minha gata está completamente alucinada com esta vitória do Chávez, não interessa nada que venham agora os outros dizer que ganharam com 70%, até podem dizer que ganharam com 100%, 700%. Nunca poderá ser comprovado num estado ditatorial em que quem manda é o ditador. Quer dizer, como é que é possível que estes bedamecos todos se tenham esquecido da Venezuela? Pois eu bem sei. Eu bem sei que se esqueceram porque a atenção não estava virada para eles, estava virada para o Trump, tinham que combater o Trump, não é? Pois, mas o Trump está combatido, saiu de lá ovelhinho, caquético, e vai para lá a Kamala Harris, que ninguém sabe quem é, acho que nem a família sabe o que ela é, e vai ganhar. Mas vai ganhar como ganharia qualquer um, qualquer um que combatesse contra o Trump. Podia ser o Cão da Serra, da Estrela, podia ser a Ovelha Choné, podia ser o Panda e os Cricas, qualquer um que apareça contra o Trump vai ganhar. Bom, mas vai ganhar da mesma maneira que ganhou o Maduro na Venezuela, ou seja, ganha na Secretaria, não ganha no terreno de jogo. Bem, mas isto também já não interessa, a democracia já acabou, desde que Jorge Soros tomou conta deste planeta, desde que a extrema-esquerda tomou conta dos meios de comunicação social, não interessa o que acontece, o que interessa é o que parece que vai acontecer, e o que parece que vai acontecer. Ora, Kamala Harris conseguiu uma sondagem em 24 horas, coisa que é impossível, nos Estados Unidos demora mais de uma semana, estamos a falar não de 10 milhões como Portugal, mas 333 milhões de habitantes. Seria completamente impossível haver uma sondagem em 24 horas, mas o povo não quer saber disso para nada, o povo não tem espírito crítico. E a comunista ação social bem o sabe. E vemos nas TVs portuguesas, por cabo, que cada vez menos gente vê, legitimar uma sondagem em 24 horas na América. Bem, nem as crianças da América acreditam nisto. Portanto, meus caros, o que eu tenho para vos dizer relativamente a esta sondagem fantasma é que ela é falsa. Como falsos serão os resultados eleitorais daqui a 4 meses nos Estados Unidos. Sabemos que vai ganhar toda a gente que concorra contra Trump, isso sabemos, mas isso é falso. Se houvesse realmente democracia, os votos eram contados um a um em papel. Mas isso não interessa a Jor Souros nem aos donos do mundo. Interessa-lhes que seja tudo digital para se poder digitalizar e manipular de forma digital com algoritmos que se metem a qualquer momento nas eleições finais. Portanto, enquanto houver eleições digitais, como eu já alertei há mais de dois anos num vídeo cá atrás, até penso que é o vídeo de boas-vindas ao meu canal, vejam a farsa que são as eleições digitais. Bom, a partir daí, meus caros, quem manda o algoritmo? E caiu programar. Meus caros, como é que nós vamos deixar? Como é que nós deixámos, em 2024, que as máquinas e os algoritmos dos chicos espertos mandassem no mundo e determinassem as eleições? O povo anda a fazer o quê? Não precisa de ir. Os votos aparecem na mesma, quer o povo vá, quer não. Quer vão muitos, quer vão poucos, quer votem no A, no B ou no C. Está tudo programado. E por isso, meus caros, por isso Maduro disse anteontem que ia aceitar os resultados eleitorais, porque ele já os tinha, ele já os tinha, os resultados eleitorais antes de terem existido as eleições. Como, aliás, aconteceu nos Estados Unidos da América nas últimas eleições, como aconteceu no Brasil. Tudo que seja votos eletrónicos, meus caros, vocês podem votar em quem quiserem, que quem ganha já está predeterminado. Têm que acabar com isso, o mais depressa possível, esta fraude, que não engana sequer crianças de 10 anos, quanto mais adultos. Mas a verdade é que o espírito crítico das pessoas cada vez é menor. E deixam-se embalar, por esta pouca vergonha, sondagens em 24 horas nos Estados Unidos, resultados anunciados antes das eleições. Meus caros, nunca pensei que isto fosse possível. George Orwell, em 1984, nunca imaginou que isto fosse possível. Mas a verdade é que é. Resistam, meus caros. Lutem, lutem e lutem contra esta comunistação completamente capturada pelos milhões de jorçoros e da extrema-esquerda, pela ideologia de género, pelo marxismo cultural. Lutem contra este ataque à democracia, contra esta subversão à democracia, que realmente já acabou. Vamos lutar, indignar-nos, porque realmente isto é a maior pouca vergonha que eu já assisti na minha vida. Fiquei satisfeitíssimo quando, em 1974, houve um golpe militar que derrubou uma ditadura. Mas a verdade é que, 50 anos depois disso, a ditadura não é só em Portugal que está instalada. É em todo o mundo civilizado e, acima de tudo, nos países muçulmanos. Porque aí é tudo ditadura. Mas sobre isso, nem um pio. Ninguém comenta as eleições do Irã, nem no Iraque, nem no Paquistão, na Área Saudita, no Nepal. Porquê? Porque elas não existem. E acham isto muito normal. Estes democratas de extrema-esquerda que tomaram conta das democracias europeias, das verdadeiras democracias no mundo, não se preocupam com a China, que é uma ditadura brutal, com a Rússia, que é outra ditadura, e com os maiores países do mundo, tirando os Estados Unidos, em que a ditadura vai prevalecendo e que fazem contratos milionários com essas ditaduras. E ganham milhares de milhões com essas ditaduras e, por isso, de alguma forma, as legitimam. Mas, olha, não pode ser. Nós não podemos legitimar uma ditadura, seja ela da China, seja ela da Rússia, seja ela do Nepal, do Paquistão, do Afeganistão, da Área Saudita, simplesmente não podemos. Temos que lutar contra as ditaduras no mundo inteiro, meus caros. Por isso, façam como eu e como Trump. Lutem, lutem, lutem. E aí Lutem, lutem, lutem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti